Olá, eu sou Tietã Zia e faço parte da equipe de terapeutas integrativos da Casa 9. Hoje eu vou apresentar a vocês o Holocromos, a terapia dos fractais. Trata-se de um sistema de avaliação terapêutica que foi desenvolvido pela psicoterapeuta baiana Munil Oliveira. Funciona-se ao escolher oito telas que mais me chamam a atenção no momento presente, através da forma, da cor, da beleza e da atração. É possível para o terapeuta fazer uma decodificação desses códigos, observando aspectos relacionados à ressonância, onde estão contidos o potencial, o dom, o talento, a criatividade e a dissonância, onde estão contidos os conflitos, a mente, os condicionamentos do ego. O Holocromos também tapõe o caminho, o que a pessoa precisa fazer para sair desses desafios e vir para um novo fluxo de mais harmonia na vida, que é o próprio fluxo da natureza. Para saber mais informações sobre o sistema Holocromos, acesse o site e também agende uma consulta comigo.